Mais de 500 hectares são destinados à cultura do morango no estado, que produzem quase 22 mil toneladas da fruta. A festa nacional do morango é realizada em Bom Princípio. E para sentir o gostinho dessa festa, nós fomos até lá para aprender a fazer geleia de morango e ver como está a produção nessa safra. Em Bom Princípio, município referência na produção de morangos, fomos conhecer a propriedade do casal Rosilei e Wilson, que juntos cuidam da produção da fruta na propriedade da família. Wilson utiliza dois sistemas diferentes de produção, o de solo e em estufa. O sistema hidropônico do cultivo em estufa é um sistema que é bem bom na questão do clima. Está protegido das chuvas e das umidades e você consegue colher bastante. Em termos de qualidade, se equipara a outra forma? Sim, a qualidade é bem boa. É bem boa a questão de nutrição, tu controla bem direitinho a questão da nutrição e é uma planta que te produz bastante. Mas esse sistema é melhor para a questão da qualidade de vida tua, né? Que ele te exige menos como produtor, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Neste ano, Wilson está otimista com a produção. Como é que está a qualidade do morango este ano? Está boa, a qualidade está boa. A gente depende bastante do clima, né? Questão de chuvas e daí cai um pouco a qualidade da fruta. Mas até agora está bom. Eu pretendo colher em torno de umas 20 toneladas de morango, essa safra. Produzindo a fruta há 26 anos, a família sempre contou com o apoio da extensão rural. O Wilson, para nós, é entendido como uma liderança. Ele é o presidente da Bom Morango, ele e a sua esposa. E o Wilson é bastante comprometido com a questão da organização dos produtores de morango. São reuniões mensais, isso é muito importante, né? Para esses 90 morangueiros estarem, então, mais organizados e com o apoio das três entidades. Além da assistência técnica, né? Que a Imater proporciona a capacitação. Tem também as outras entidades, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Secretaria Municipal da Agricultura. A Imater sempre foi bastante parceira conosco, né? Sempre que a gente precisa de alguma assistência técnica, alguma dúvida, a gente parte para eles, a gente conversa. E sempre eles são bem atenciosos conosco. Essa parceria já vem de anos, né? A gente iniciou lá nos anos 90, com o sistema do chão e depois a gente partiu para esse sistema de semi-hidropônico também. Mas eles sempre foram bastante parceiros conosco, né? E hoje nós estamos aí com os dois sistemas, ainda não abandonamos o sistema antigo, né? Mas, enfim, a gente sempre dá um jeito de produzir bastante. Contente com essa vida na lavoura? Ah, sim. A gente nasceu com isso, sabe fazer isso e a gente é feliz, né? E agora nós estamos aqui na cozinha da produtora Rose e esposa do Wilson e com a nossa colega Elisete, aqui de Bom Princípio, para falar um pouquinho sobre a Associação Bom Morango. Elisete, como é que é o trabalho da associação? Em Bom Princípio, já há 22 anos, nós temos em funcionamento essa Associação Bom Morango. E os nossos amigos, produtores de morango, o Wilson e a Rose, são o casal presidente nesses últimos quatro anos. E eles estão bem envolvidos, então, para a 18ª edição da Festa Nacional do Moranguinho. E organizar esses mais de 40 produtores de morango é bem importante, porque eles têm um papel muito especial dentro das atividades da festa. Elisete, esta receita que nós vamos aprender hoje, o pessoal vai poder encontrar ela na feira, na festa, né? Essa geleia é um dos nossos derivados mais procurados, está presente em vários pontos, desde a sede do Clube de Mães e também em alguns pontos das associações dentro do pavilhão da agricultura familiar. Então, agora vamos conhecer como fazer essa deliciosa geleia de morango. Para fazer a geleia de morangos, anote os ingredientes. 1 kg de morango, 800 gramas de açúcar, 3 colheres de suco de limão. Antes de começar propriamente essa receita, nós devemos lavar, obviamente, os morangos, retirar as folhas e o talinho. E podemos, então, iniciar a nossa geleia, né, Rose? Primeiramente, colocamos o morango limpo, lavado e picado na panela. Rose, se os morangos são menores, né, pode ser os morangos inteiros também, que deixa assim a geleia, ela bem interessante. Segundo passo, acrescentamos uma terça parte do açúcar sobre os morangos. Depois, levamos ao fogo. Para fazer essa geleia, né, Rose? Dependendo, né, da intensidade do fogo, também pode ser feito em fogão a lenha, pode ser feito no fogão normal. Hoje, nós estamos fazendo no fogareiro. Leva de 15, né, a 30 minutos. Agora, logo em seguida, vamos colocar a outra parte do açúcar. Nós queremos lembrar que o açúcar é um conservante, né? Se o açúcar for colocado com um dia antes, por exemplo, os frutos, né, no caso o morango, vão ficar mais inteiros. E assim que começar o cozimento, vamos acrescentar uma colher de suco de limão. Agora, vamos acrescentar a segunda parte do açúcar. E uma colher de limão. A função do limão aí, ele dá um brilho, um espelhamento, né, na geleia, um aspecto muito bonito. E também fixa, porque o limão é vitamina C, ele vai fixar a cor e o sabor característicos do limão. Né, Rose, que é importante tomar um pouco de cuidado quando a geleia começa a ferver, porque ela levanta uma espuma, né? Então, o fogo tem que ser brando, né? E agora, vamos para a parte final. A última parte do açúcar. E assim que começar a levantar o cozimento, acrescentaremos a outra colher de limão. Os agricultores, produtores de morango, aqueles frutos que são descartados, que não vão nas bandejinhas, que não vão para comercialização, eles são aproveitados pelas famílias, né, os frutos menores, né, que não têm um formato bem definido. Esses morangos são limpos e eles são congelados para o uso de sucos e também, né, no caso dos morangos congelados, também pode ser feito, então, as geleias. A geleia tem um ponto. Quando os últimos pingos da colher começam a ficar mais durinhos, a geleia está quase pronta. Rose, né, a geleia está pronta, está muito bonita e agora vamos envasar. Sim. A Rose, né, ela está esperando um bebê, a gente está muito feliz, né, todos, a família e, com certeza, né, esse novo agricultor familiar aí vai gostar de comer morangos, né, e das geleias da mãe. Agora a geleia já está pronta, ela está aqui, quentinha ainda, mas a Rose gentilmente preparou para nós uma geleia ontem e é essa que nós vamos degustar. E para nos ajudar a fazer essa degustação, está aqui a sogra da Rose, que é a dona Isolde, né, dona Isolde. Vamos experimentar, então, o trabalho do Sonora. Muito boa, gente, vale a pena. Especial, né? Vale a pena vir a Bom Princípio para a Festa Nacional do Moranguinho, que acontece de 6 a 22 de setembro, aqui em Bom Princípio. Participem! Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e também no endereço tv.emater.che.br 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 e também no endereço tv.emater.che.br